Eu, você e uma vista pra varanda Dessas que a alma até descansa O que mais eu poderia pedir? Tudo bem se a dor chegar até aqui, meu bem A gente cuida pra não ir além E aprende logo que é pra não se repetir Mas eu sei, eu sei Que tudo é bem mais difícil aqui E da real cobra da gente E eu não vou mentir, ah, ah, ah Fico pensando sobre o que mais importa E eu largaria tudo por você Uma rede, uma varanda Amor simples de viver E eu largaria tudo por você Uma rede, uma varanda Amor simples de viver E eu, você e uma vista pra varanda Dessas que a alma até descansa O que mais eu poderia pedir? Tudo bem se a dor chegar até aqui, meu bem A gente cuida pra não ir além E aprende logo que é pra não se repetir Mas eu sei, eu sei Que tudo é bem mais difícil aqui Vida real cobra da gente E eu não vou mentir, ah, ah, ah Fico pensando sobre o que mais importa Pra tudo bem, eu largaria tudo por você Uma rede, uma varanda Amor simples de viver E eu largaria tudo por você Uma rede, uma rede, uma varanda Amor simples de viver E eu largaria tudo por você Muito obrigada